Você sempre cuidou do seu carro. Com o Hyundai Blue Link, agora é o seu carro que cuida de você. Que tal definir alertas de área de circulação, velocidade e horário de uso para quem você for emprestar o carro? Para definir a distância máxima e receber um alerta caso ela seja ultrapassada, acesse o aplicativo, selecione Serviço de Alerta, habilite o alerta de cerca geográfica e realize o ajuste de posição, raio de circulação que desejar, se a área de alerta está dentro ou fora do raio, coloque o nome para o limite e salve. Caso deseje definir parâmetros de velocidade máxima, selecione Serviço de Alerta, habilite o alerta de velocidade e realize o ajuste do limite desejado. Pronto! Caso ele seja ultrapassado, você receberá um aviso no aplicativo. Agora, se desejar estabelecer um limite de horário de uso do carro, acesse Serviço de Alerta, habilite Alerta de Restrição de Horário e faça os ajustes que desejar. Viu como estar conectado ao seu Hyundai com Blue Link traz muito mais tranquilidade? Acesse o site e surpreenda-se com todas as outras funcionalidades.